Pronto gente, chegamos aqui na mansão Eu ia falar em Curitiba Chegamos aqui na mansão, foi muito legal lá com meu pai, com meu madrasto, minha mãe né A gente gravou um vídeo muito legal, que acho que já deve estar no canal Com certeza Ou vai sair, então aguardem E amanhã vai ter um evento aqui na mansão Vai ter uma festa de Halloween, gente Eu nunca participei de uma festa de Halloween Você já participou? Não E assim pessoal, a gente tava andando no shopping esses dias E a gente achou um acessório bem legal Que é uns dentes E a gente vai lá agora comprar Porque a gente vai de vampiro Você A Kaique aí de vampira bonitinha Mas não existe vampira bonitinha né A Catherine é feia A Helena é feia A Bela é feia Não Não, então por que eu vou ter que pôr aqueles dentes roros de monstro Que lá é do corcundo de Notre Dame Eu vou colocar os dentes E é isso pessoal, vamos levar vocês com a gente Pronto gente, chegamos aqui no shopping Agora a gente vai lá na loja Comprar os dentes de vampiro Pensa no calor que está fazendo A gente tá muito quente Tá quentinho, tá quentinho O shopping tá vazio porque hoje é dia de rotação né Gente, então Vamos lá na loja Mas a loja está fechada E agora a gente vai dar umas voltas Pra quem a Kaique quer ver uns negócios Eu quero comprar Achar uma blusinha de couro Pra ornar meu look de vampira Pronto gente, a loja abriu depois de duas horas Literalmente duas horas esperando E a gente agora vai pra casa A Kaique conseguiu comprar as coisas dela Né amor Sim Na verdade ela não veio comprar nada Mas ela saiu Vem sim Vem comprar a blusa de couro que eu queria É verdade Então é isso pessoal, vamos voltar pra casa E amanhã o pessoal da loja que a gente veio Vai ir lá fazer maquiagem na gente né A vida, eu quero um bolo da sua dieta Não, você acabou de comer Comer o que? Suquinho E suco come? Sim Você vai me negar um bolo? Com certeza Mas eu vou pagar, vou comprar, não vou te dar nenhum Aproveita e compra um pedaço pra mim Eu vou pra cima Vai me obrigar? Sim Vai comprar um pedaço pra mim Porque eu sempre compro pra você Gente, é o seguinte Eu vim aqui pra poder comprar uma dentadura Só que a dentadura é Tá 230 reais Tá robota Então, ou seja Vou comprar unha postiça E corega E vou cortar o dente E vou colar Olha uma coisa desgraçada Amor, olha o que tá aqui do lado Que legal, né? Sim, vamos ali Não Vamos ali Não Não Pra um anel Chega de anel Toda vez que eu tenho aqui é um anel É um brinco, é uma pulseira Eu não comprei anel ali Nem brinco E você já pôr um colar Que vai ficar preto Não Aquele ali também vai ficar Não vai é aço Vai sim Não vai Vai sim Gente, olha que coisa mais amigada Já estamos aqui Já em outro dia E hoje vai ter Halloween aqui na mansão Vou mostrar pra vocês todas as fantasias de todo mundo A gente já gravou alguns vídeos aqui A gente vai descer lá embaixo Porque o pessoal da maquiagem já chegou E eles vão maquiar a gente E gente, olha só o que chegou aqui Que a Kai já ficou emocionada Já gravei lá Se vocês não seguem a gente no Insta Então vocês perderam a reação da Kai Olha o que chegou ali pra ela agora Vai amor, mostra pra eles Olha gente Graças a vocês também Chegou a plaquinha de 100 mil da Kai Olha lá Miss Kai 100 mil É muita coisa Ai que cheiro bom desse plástico Parabéns amor E é isso pessoal Vou descer lá embaixo Pra poder ver como que estão os preparativos Quando as meninas Quando as meninas também forem maquiar a gente Aí eu gravo aqui pra vocês Galera, já estamos aqui a todo vapor O povo já tá se maquiando Olha isso Olha o Deni Deni Fala, eu consagrado Vou começar agora, meu menino Você vai fazer o que? Segredo Ai gente, eu vou mostrar pra vocês depois A Kai já tá aqui A Ju, a Cat, meu sim Cat Tô muito curiosa pra ver todo mundo pronto Eu também Tá ansioso? Tô Quero ver como que eu vou ficar também Quando tiver mais alguma coisa eu mostro pra vocês, gente Meu Deus do céu Eu tô muito ansiosa Tá ansioso, cerejão? Muito Olha o meu copo Ai que lindinho Muito fofo Gente, olha a parede como tá ficando Uau Gente, olha que lindo que ficou esses LEDs aqui Achei bonito, viu? E aí, Vitão? Fala comigo Tudo bem? Vai se fantasiar de que, meu amigo? Eu vou me fantasiar de Deus o grego Porque aí eu não preciso de fantasia Que ludico Gente, a melhor piada que teve aqui Fosse piada Não era uma piada Gente, não era uma piada Foi uma piada sim Matheus, foi uma piada ou não foi? Não foi? Mas é bom pra rir Você não conhece logo quando o cara tá queimando a rosquita Tá, mas me fez rir Foi muito boa É isso, gente Quando o Deus grego aqui estiver pronto eu mostro pra vocês Gente, eles vieram aqui Olha, vamos encher a máquina de novo E dessa vez, vê se pega alguma coisa, meu bem Sério Eu só peguei dois Até agora a gente só pegou dois ursinhos e um porque eu ganhei Você acha isso legal? Tá treinando um pouco Ele tá treinando um pouco Tem que treinar mais Vou pôr o Walla aqui pra pegar pra mim Porque ele pega um monte Gente, eu tenho mais de 50 Olha lá o Walla aqui Você tem que me ensinar É, você tem que ensinar a gente A Bela também pega um monte Eu pego vários também Só a gente que não Eu consigo pegar nesse, ó Nesse aqui eu consigo E eu doei todos os meus pras crianças E no Natal A gente vai dar até mais criança Eu consigo pegar muitos Todo mundo aqui na casa A gente tá pegando vários pra poder dar pras crianças no Natal Sim Mas é muito bom Olha o macaquinho que eu queria Gente, eu queria muito esse macaco Ninguém conseguiu pegar por mim Ele trouxe, ele falou É que tá sem pilha Como é o nome dele? Eu vou pegar ele hoje Maurilo Ah não, na verdade o nome dele é Xoxo Que top Ai, eu quero esse macaco Olha, esse você pode deixar lá no fundo assim É, porque Porque ainda tem que ir pro povo Amor, sai correndo com esse macaco Esconde lá no nosso quarto Pega ladrão Gente, chegou a minha hora de maquiar E a mesma pessoa que vai me maquiar É a mesma pessoa que ontem tentou me falir Eu não te fali Mas tentou Não Eu investi no sua beleza É verdade É verdade Olha como eu tô linda hoje Toda no brilho E é isso Eu vou ser Não, eu vou falar o que eu vou ser ainda Eu já falei Eu sei lá Já falou Já falei Eu vou ser um vampiro Uma vampira E é isso O Flávio vai filmar aqui E eu tô nervosa, gente Eu nunca fiz maquiagem Vai ser minha primeira vez É sério que você tá zoando? Eu nunca me maquiei na vida Vai ser a primeira vez Ah, você tá zoando? Jura, nunca E vai maquiar a gente Como tem seu nome? Anaí Vai ser a Anaí Vai maquiar a gente Que responsabilidade Ela colocou na minha mão E é isso, gente Vamos lá Bora Meu Deus Olha o que tá chegando aqui na mansão Sim, é um caixão Um caixão Gente, como inspiração Então a Kai vai fazer essa daqui Imagina como será que ela vai ficar, hein E depois de hidratar toda a minha pele Ela vai passar um primer Pra fazer o quê? Pra deixar a sua pele lisinha Igual bunda de neném Vou reenvelhecer com exames Nenhum porque você já é nova, menina Ai, querida Eu tenho 30, tá? Não tem nada Você quer que eu pegue o meu RG? Você não tem 30 Você quer que eu pegue o meu RG? Não, que ódio Eu tenho cara de 30 Você tem quanto? É mentira Minha idade Gente, olha como que a Thay ficou Meu Deus Tá empreendido nesse irmão É Caraca Que doideira Olha, gente, tô precisando de sangue, hein Ó Eu tô feio, não dá Prezão de sangue Tá precisando de sangue? Hoje o Flávio vai o quê? Hoje eu vou me alimentar Nossa Ai, ai Você tá ligado, né? O que que acontece, né? Gente, a Agnes já aprovou minha make Ela já tá esperando pra fazer a dela E olha, gente, como ficou Olha que incrível Tá lindo Meu Deus E o Flávio tá ali, linda com a Ju Tá aparecendo já alguma coisa, ó Tá aparecendo E agora ela vai fazer a minha sobrancelha Gente, eu tô me sentindo muito gata Aqui atrás Aquela Eu vou virar uma vampira pra sempre agora Todo dia eu vou acordar pra fazer isso Caraca, eu penso Terminei Terminei Tá apavorante Eu vou mostrar pra vocês Olha isso Já terminou e não falta alguma coisa Batom O meu também falta batom Duga Como é que dorme com uma coisa dessa? Eu não conseguiria dormir Eu vou puxar seu pé à noite Amiga, tá muito apavorante Gente, o Flávio tá passando batom Olha que fofas Ai Que bonitinho Que fofo Que fofinha A make agora É Gente, olha como é que tá a mesa Olha, caixão Não sei o que é isso Umas caveiras, umas aranhas, gente E olha isso aqui Gente, isso aqui eu me recuso a comer Tá muito bizarro Deixa eu suar Olha, uns band-aid aqui com sangue Aranha O que que é isso? Gente, o povo tá criativo aqui na maçã Comenta aí o que que daqui vocês comeriam Porque eu acho que eu não vou comer nada Ah, é A maçã aqui tá de boa, ó Vamos ser vegetarianos aqui Veganos Só na maçãzinha Só na maçãzinha Você vai se fantasiar de quê, amigo? De vampiro Você vai ser meu colega Eu e mais meia maçã, né? Porque pelo que eu vi tem muita gente vampiro Eu acho que tem cinco Ah, então já dá pra fazer um clã Já A gente já bota o clã Gente, ó Já tô pronta Agora eu só vou lá me trocar Eu não quis ser uma vampira muito Eu quis ser uma vampira mais sexy Sim E o Flávio também já tá pronto Eu vou mostrar pra vocês Cadê? Gente, olha isso Meu Deus Acho que a gente vai lá se trocar já Do nada tava super escuro Tá saindo um sol Sim, eu não gosto de sol Eu não entro nisso aqui nem lascando E é isso, pessoal Fizeram essa maquiagem em mim Olha, sou um vampiro Fiquei um vampiro bonito, né? Não E olha o da Kai E agora a gente vai se arrumar E depois a gente vai descer pra mostrar a maquiagem de todo mundo A menina tá faltando o batom Já comenta aqui depois qual foi a melhor maquiagem Gente, já terminamos aqui tudo Calando os dentes Que é o super bode, gente Porque a gente não conseguiu usar o corega E foi ideia da Kai Mas foi bem pouquinho Já caí na colô dela ainda torta É o que eu consigo fechar a boca E aí, o que vocês acharam? Muito feio Posto pra foto, amor Que desgraça Misericórdia E é isso, galera Agora bora lá mostrar o look do pessoal Vamos ver se o pessoal vai esbanjar alguma reação com o nosso look Eu vou descer lá e não vou mostrar que a gente tá de dente Pra ver a reação do povo quando ver que a gente tá de dentes Olha aí, o dente dela ficou massa Só pode ficar muito grande Sabe o que é? É e a postiça Eu ia postiça Olha aí Gente, a Kai vai colar os dentes dela de novo Porque caiu Eita, levou um... Que isso na testa? Mas ainda não sangrou Como assim? Não entendi O S tá fazendo o quê? O S tá virando a morte Eu vou cortar os braços daquela fantasia da morte lá A cada hora Porque os braços é feião Daí corta os braços E fica com as tatuças Vai ficar muito legal Ele, eu já sei o que eu vou fazer Vou cortar os braços Tomei um susto Falei, eita Como assim? Gente, olha a Paola como ela está Você tá vestida de quê? De rainha de copas Você cortou uma carta aí, gente É, vamos ver se a gente arruma uma carta pra você Tá muito difícil falar com esses dentes Eu virei um vampiro com a língua presa Jô, mostra aí seu look Você tá vestida do quê? De chapeleira Chapeleira Olha, Bela Você tá vestida de quê, Bela? Eu? Não, não, meu f... É É tipo rainha do vale-humor Que a rainha estranha Gente, já estamos aqui embaixo Agora a gente vai mostrar a fantasia do pessoal Gente, a do Lucas tá muito boa Olha só, gente Dá uma liga Eu achei que era Halloween É a rainha do céu Vai ficar assim que o Lucas caiu do céu Eeeeee 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 These boys and girls what you learn as I do my thing Tain, Tain, Tain Tain, Tain, Tain Tell them classes in session Eu quero escalar você a noite Hum, sai fora Eu tenho uma denúncia para te fazer Pode falar Ele roubou meu coração Pois vamos prender dentro do seu quarto com você É hora do set Ele está aqui hoje em três O que é isso? Que lugar sujo Gente, do nada Gente, é isso Está todo mundo aqui na mansão A Kai está ali gravando O pessoal está ali fora Tem a mesa ali Está todo mundo fantasiado Olha que top Tudo decorado O pessoal aqui ainda está se maquiando Eita, pelo Gente, a Mica está aqui pegando os ursinhos tudo Ela pegou meu macaco Que fofo é esse? Gente, é ruim Ai meu Deus Não é muito pesado Eu acho que o condinho é que você consegue Gente, pensa Essa maquininha aqui deixa a gente doida Todos os bichinhos que eu quis Eu fico tentando Eu não pego Alguém vem e tenta uma vez e pega Está querendo o dinheiro da Mica Pegou Vamos família 3x3 Lembra da aposta, né? Vai, vai Pegou Pegou Gente Peguei 50 reais e vou colocar aqui na máquina Vamos ver se você consegue pegar Essa tartaruguinha Olha Eita 30 Olha a tartaruguinha Ai meu bem, por favor Não fica rodando assim Você sempre pega quando desce, desce errado Ai, ai, ô Calma Calma que eu vou conseguir Tentar o sapinho Vai, 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 vai Vai, vai Ai meu Deus Vai, vai, vai Pega Ai, vai Ai gente, eu acho que eu já vou começar a chorar já Dois mil anos depois Vai, 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 vai Vai, pegou Aleluia Agora minha tartaruga Vai, pega, pega Agora minha tartaruga Atenção de honra Ai, ai, ai A tartaruga tá muito difícil Você vai conseguir E se a gente pegar esse urso Não, fica tentando minha tartaruga até acabar agora Só tem mais 10 Ai, ai Pegou Ai, quase Ela não vai, ela deu muito pesada Ela vai, vai Vocês viram, né Desde o início eu tô pedindo a tartaruga E ele não vai conseguir pegar 50 reais Pegaram algum Pegamos dois Eu te implorei a tartaruga Aqui foi vacilo Ele não deixou a garrafa parar É, mas ó Pegamos dois Ah, lindo É, os dois que você quis Não, esse aqui você quis E esse aqui eu quis Olha, ó Gente Mas a minha tartaruga Alguém vai pegar É sempre assim Ai, eu vou me buscar um posteiro Vai, eu ir lá fora Quando eu voltar Alguém pegou Vocês quer apostar? É verdade Pior que eu consigo pegar A minha tartaruga aí Vou pedir dinheiro pra Cat Ele vai pegar a sua tartaruga, amor Vou pegar o money Vou pegar o money Qual é o meu nome do filho? Aqui, a Cindy Ai, que lindo Cuidado Que susto, cachorro Nossa Ainda, assim também é me voltada Ai, sim Que linda Síndico, eu tomei um susto Que nada assim Que maluca Gente, então foi isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal E comenta aqui qual foi a melhor fantasia A minha, lógico Você já foi numa festa fantasia também? Não, não Comenta aqui que a gente quer saber Eu nunca fui A gente também é nossa primeira vez É isso pessoal, tchau Até o próximo vídeo Amanhã vai ter um evento aqui na mansão Vai ter uma festa de Halloween, gente Eu nunca participo de uma festa de Halloween Bois e girls, what you learn As eu dou-mei dang-dang Tell'em class is in session Chou-mei ou-ya dang-dang I'm a whole scene But I can't be found Lay from the clock I'm the ground Look, look, smile Why they caught a girl That's how they caught that last trip now Wheelin' and dealin' And things that I shouldn't Look out for purple Cause there we be comin' Ine, we need ready Top of the body Yeah, go